E em Presidente Prudente, uma das principais rotatórias da cidade, que fica ali numa marginal da rodovia Raposo Tavares, tem gerado muita, muita reclamação. Depois que o motociclista morreu por ali, comerciantes e motoristas pedem mudanças. Seu Plínio tem um posto de gasolina na avenida Joaquim Constantino há 16 anos. Desde que começou a trabalhar aqui, o comerciante afirma que o fluxo de veículos é grande, mas de um tempo pra cá a situação tem piorado. Pra complicar ainda mais, ele conta que tem motoristas que passam por dentro do posto em alta velocidade pra desviar do trânsito nos horários de pico. Na pressa de ir embora, eles passam meio em alta velocidade, então é meio complicado aqui pra impor respeito pra eles. Na tarde da última sexta-feira, um caminhão carregado com carga metálica perdeu o freio na saída da Raposo Tavares e matou um motociclista de 49 anos. O veículo chegou a ficar com as rodas pra cima e, segundo moradores da região, só foi retirado no início da madrugada de sábado. A Eliane, que mora aqui perto, conta que o trânsito é intenso na região no começo da manhã e no final da tarde. Ela diz que já presenciou vários acidentes no local. Com certeza sempre tem alguma coisa, é uma raspadinha, uma partidinha de leve. Infelizmente, esses dias houve um moço que faleceu aqui, né? Além do grande fluxo de veículos, a sinalização também deixa a desejar. Falta faixa de pedestre, os pares estão apagados e não tem placas. Olha a dificuldade que eu tive pra atravessar um dos lados da Avenida da Saudade. Vejo o risco que esse senhor correu ao atravessar uma das vias. A sorte foi que o motorista parou, mas nem sempre isso acontece. Para esta especialista em trânsito, uma solução para os problemas aqui seria a retirada da rotatória. Acreditamos que por parte da prefeitura seria interessante fazer um estudo. Uma possibilidade seria a retirada dessa rotatória. Com certeza contribuiria na fluidez. A implantação também de obstáculos para forçar os motoristas a respeitarem também esses limites. Como esse trecho é um acesso importante porque está perto da rodovia e também a caminho para o hospital regional, outra solução, segundo o Luciane, seria a implantação de um semáforo inteligente. Semáforo é sempre uma medida, uma alternativa necessária para que se evite acidentes, né? E para que garanta também a fluidez do trânsito. No asfalto é possível ver as marcas das freadas de carros e caminhões que descem pela alça da Raposo. O Rafael tem um restaurante na esquina e fica preocupado, pois além dele e da família, funcionários e clientes transitam pelo trecho. A gente passa toda hora, mais de cinco, seis vezes no dia, né? Por esse trecho aqui, né? O que não pode é ficar do jeito que está. Tem que ser feito alguma coisa urgente, precisa. Está colocando a vida de pessoas em risco. Será que vai ter que ter outra morte no local para que a prefeitura se movimente? A gente foi atrás da Secretaria de Assuntos Viários, que falou que tem um planejamento para implantar um semáforo no local e pede para que motoristas e pedestres respeitem o limite de velocidade. Mas mais do que isso, o poder público tem que agir. Tem que ter agilidade justamente para tentar evitar que outros acidentes aconteçam por lá.